Foi? Foi! Devotos de Tanató, boa tarde! Que saudade de dizer isso, que saudade do Jamô com spoilers! Bem-vindos! Bem-vindo, Douglas! Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo! Finalmente o calor aqui no sul deu uma trégua, não sei se é aí também, mas aqui em Florianópolis sim, pelo menos. Então tô conseguindo sobreviver hoje, um pouco melhor. Conseguindo ser gente! Né? Um pouco melhor aí, mas estamos aí, estamos aí. Pois é, hoje tá bem feio, hoje tá um nublado horroroso, mas que se for pra levar o calor embora, a gente diz chove, pode te ver. Por favor, é isso aí. E o chat? Estamos de volta. Como é que estão vocês, pessoal? Voltamos pro time A do Jamô com spoilers? Cuidado do Matheus, o Matheus fez uma excelente substituição. Fez, fez, emocionou todo mundo aí no chat, inclusive. Sim! Ah, é incrível! Eu chorei depois, assistindo. Mas merecia, o conto do Vini merece, merece um choro. O V-Dragon tá aí, ó, como sempre. Quer ver o livro? Tá aqui, ó. Cadê meu livro? Ah, cadê o meu Jamô com spoilers? O meu tá aqui, meu tá aqui. Ih, rapaz, eu vou ter que fazer muitas funções pra levantar atrás do meu Jamô com spoilers. Relaxa, hoje eu faço o jabá aqui, ó. Pessoal tá chegando, a gente tem contos importantes hoje. A gente tem o conto do Carlos Alberto Xavier Gonçalves, que foi um dos vencedores do concurso. E temos o conto do Leonel. É, o conto do Leonel. Que sabemos que vai ser o mais tranquilo, o mais alegre, o mais fofinho. Quando tu abre a página do conto do Leonel, já saem borboletas, assim, das páginas, né? Exatamente. E o título tá como caso da regra, gente. Ai, obrigada pelo aviso. Vamos botar Jamô com spoilers. E aqui é... Aqui é Jamô com spoilers. Aí. É isso aí, agora tá certo. Eu não tinha percebido. Obrigado aí. Tê gabarrito. Sempre podemos contar com o chat pra destacar a nossa burrice. Já deixo o disclaimer aqui também, que vai ser provavelmente um desastre hoje. Hoje, se tiver algum desastre de OBS de Hockey, é porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso sozinha. Eu sou criança. Eu não sei usar isso daqui direito. Então, vamos... Não se preocupa, não se preocupe. Isso é bem normal. Eu já gravei uma live inteira com o chat ouvindo somente a minha voz, assim, pelo menos metade. E o resto dos participantes, ninguém tava ouvindo. Então, tá tudo certo. Acontece. O normal é o desastre. Exato. Do Leon Lindo. Olha aí, ó. Declarações de amor pro Leonel no chat. Vamos começar, então? Vamos. Tu quer começar com o do Leonel ou tu quer mudar a ordem aí? Acho que a gente começa com o do Leonel. Vamos fazer a ordem certa, poxa. Tá, beleza. Aqui é Jamô com spoilers, mas também não é sem regra. O negócio tem... É isso aí. Então, a gente começa com a tribo do Leonel Caldella. Quer fazer um resumo ou quer que eu faça o resumo? Pode começar, Douglas. Tô com saudade dos teus resumos. Beleza. Bom, esse conto, né? Ele começa já de um jeito um pouco diferente, né? A princípio, não deixa bem claro quem é o protagonista, né? Mas é claro que o protagonista, ele é uma pessoa que... Que ele não tá no ambiente dele, né? Mostra que ele fugiu, que ele é uma párea, etc, 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 né? Ao longo do conto, tu vai percebendo que, na verdade, ele é um orc, que ele foi adotado, né? Quando ele era bebê por uma tribo de paladinos, né? Uma tribo de paladinos é bom, né? Pelos paladinos de Calmyr, né? De Calmyr. Pela ordem de Calmyr. Pela ordem de Calmyr, exatamente. Mas ele tinha ainda muito essa... Apesar da benevolência, né? De Calmyr e de todos os devotos serem... Ah, todo mundo merece a segunda chance e todas as questões, né? Pra vila, a qual aquela ordem protegia, ele ainda era uma párea. Ele era considerado uma párea. E ele se considerava uma párea. Tanto que, na primeira cena, a gente tem ele fugindo. E ele indo atrás dessa tribo de orcs. Que isso que eu achei mais interessante. A vila sabia onde os orcs ficavam. Então, a vila sabia que esses orcs se atacavam de vez em quando. Mas os paladinos de Calmyr só faziam, né? Eles só se defendiam e atacavam no caso de ter algum tipo de ataque, né? Inclusive, era um ponto de tensão entre alguns personagens da história. A gente vai ficar esperando eles fazerem alguma coisa? Ou a gente vai... Exatamente. Que é essa questão, né? Que tipo... Que esses paladinos, né? Eles estão ligados a esses votos, né? Isso é muito interessante. Quando tu faz um personagem bondoso, tu tem muitas limitações. Porque, tipo, tu não pode iniciar um ataque. Ah, vai que eles se convertem e fiquem bonzinhos e parem de atacar as pessoas, né? Sempre espera pelo melhor, né? Então, ele foi até essa tribo, né? Nessa primeira cena. E ele é até marcado, né? Na testa. Eu achei muito legal essa parte, porque é uma coisa que é jogada no começo do conto. E depois tu vai descobrir o que foi essa marca vermelha que ele recebeu na testa, né? Exatamente. Mas eu já falo sobre isso. Então, ele é recapturado, né? Recapturado é uma palavra forte. Ele é trazido de volta amigavelmente, né? Nossa, muito tranquilo. Para a ordem. E ele vai encontrar o grão-mestre, né? Daquela ordem. Eu não me lembro o nome dele agora. Tu tem aí fácil, Ana? Eu tenho aqui fácil. Pera aí, deixa eu chegar nele. O grão-mestre da ordem de Calmyr. Talen Devendir. Isso. Então, esse menino orc, né? Ele é levado até lá. E daí é explicado basicamente o porquê que eles estão fazendo... Porquê que ele, né? Tipo, um jovem aprendiz. Não é nem um cavalariço. Não é nada. Ele não é nem um escudeiro, né? Não é nada. Só um aprendiz é levado até o grão-mestre, né? O grão-mestre que já está bem debilitado. Já está sendo ajudado para se alimentar, etc, etc, etc. Isso é muito bem descrito. O Leonel, a gente sabe, né? Que a parada da descrição ali é absurda, né? Então, não tem o que falar. A ponto de gerar um desconforto, né? A ponto de gerar um desconforto. Exatamente. É sadismo e escatologia. Não dá para a gente ficar sem. Então, ele explica ali que o grão-mestre está bem debilitado. E esse garoto, então, ele é levado até o grão-mestre. E o grão-mestre explica para ele, né? Por que ele está tendo essa honra. Ele não explica assim, mas a gente entende isso. Que, basicamente, a ideia de treinar esse orc com os conceitos, né? Com os paradigmas, com as leis da ordem e tudo mais. É para que no futuro ele seja uma ponte. Para talvez acabar com esse conflito que já está há muito tempo acontecendo, né? Onde os orcs provavelmente ouviriam, né? Pelo menos o que o grão-mestre achava, né? E depois a gente descobre que é verdade. Mas de uma outra forma. Esse orc, né? Que seria um conterrâneo, querendo ou não, né? Então, ele explica tudo isso para ele, né? Só que aí que está o erro. Que esse cara, eu não sei. Isso aí eu achei muito interessante. Mas eu achei que o cara foi garoto ali, né? Ele garoteou. Ele colocou o devoto mais workaholic. O cara mais maluco de todos. Mais duro, né? Como ele diz. Para treinar esse menino orc. Porque ele achou que ele ia precisar de uma disciplina um pouco mais forte. Literalmente para a ordem entrar dentro dele, né? Para a devoção entrar dentro dele, né? E a gente descobre, né? E daí nesses momentos, vai tendo flashbacks. Ele vai falando sobre coisas. Que esse cara que está treinando ele. Eu não me lembro de nenhum nome, gente. Eu sou péssimo para nomes. O Sir Randall Guest. Isso. Inclusive, eu até queria fazer uma piada. Eu não conseguia ouvir esse nome. Como vocês bem sabem, eu tenho esse problema. Que eu não consigo ouvir certos nomes. Eu sempre lembrava do Radagast. Do Senhor dos Anéis. Quando o Randall Guest. Pô, Leonel. Não sacaneou nessa. Mas tudo bem. Então, ele pegou e... Gente, eu já peço desculpas. Os gatos não serão alimentados aqui. Vocês vão ouvir muita gritaria. Mas é só por um segundo. Eu vou falar um pouquinho mais alto aqui. É a ambientação. É, exato. Tem muitos gatos lá na ordem de Calmir. Nós sabemos disso. Mas... Então, ele é treinado por esse Randall Guest aí. Randall Guest. E a gente descobre que esse cara, ele era realmente um... Ele tinha um conceito diferente de adoração a Calmir. Ele via como se todo mundo, na verdade, fosse odiado pelo Deus. E que o Deus, na verdade, queria purificar as pessoas. Ele tinha esse conceito diferente dessa mesma visão. E eu acho que isso é uma crítica muito legal. Porque a gente tem isso na nossa vida. Que são pessoas que têm a mesma crença. Mas que seguem totalmente diferente os conceitos da crença. Então, elas se desunem por causa disso. A ponto de, às vezes, distorcer o que seria a crença. De extrapolar. E cria essa desunião. Os ideais, teoricamente, são os mesmos. Mas eles se correm atrás dessa divindade de formas diferentes. E até formas malucas. Exatamente. Formas abusivas, inclusive. Porque isso aí é abuso. Não tem outro nome. É. A gente teve... A gente teve... O que acontece... Eu ia falar já me... Mas o que acontece é que, basicamente, ele leva... Ele se autoflagela, né? E faz o garoto fazer isso também. Como ele é um orc, ele tem um pouco mais de resistência, mesmo sendo uma criança. Além disso, por ser um clérigo, né? Um paladino, aliás. O Randall, né? O mentor dele cura ele, né? Cura essa criança. Então, tem toda essa questão de... A cura quase como sendo uma tortura e tudo mais. Eu achei muito legal essa questão. E também mostrando que a divindade, ela não tá o tempo todo prestando atenção nas coisas que acontecem. Porque enquanto o Randall tá fazendo os dogmas da religião, ele continua tendo os poderes dele, né? Então, mesmo ele sendo... Levando isso pra um viés totalmente contrário ao que o Calmyr talvez pregue ou pense, ele continua tendo os dons, sabe? Isso é muito interessante, assim. E a gente sabe que isso é realidade, né? Que a gente tem fiéis de igreja que levam isso a sério. Afinal de contas, nós temos o exemplo da própria Igreja Católica, que não é segredo pra ninguém. Eu até esqueci o nome da ordem, mas que eles praticam a autoflagelação, né? Pra sentir as dores de Cristo, etc, 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 né? Então, eu acho muito legal que essa inspiração na realidade eu achei muito interessante nesse conto todo. E, bom, basicamente a gente acompanha o treinamento desse menino e a dor dele, a angústia dele por ser diferente, por ser um orc no meio de humanos, no meio de outras raças ali. Até uma coisa que eu percebi é que não tem muitas outras raças, né? A maioria ali é humano, né? Humano e orcs, praticamente. É, mas ele é o único orc dentro da ordem, né? Eu não me lembro se teve alguma descrição de algum outro personagem de alguma outra raça, mas, se não me engano, eram todos humanos. Ou também não entrou nesse caso. É, foram especificados quem eram humanos e quem eram orcs, só. Essa divisão foi bem clara, mas se tinha outras raças, não especificaram aí. Só te interromper rapidinho pra dizer que o Victor Lucky abrilhantou o chat agora e depois sumiu. Como beijo de um anjo, como um cometa, ele passou e quem viu, viu, quem não viu. Quem não viu, não vê mais. Exatamente. Bom, então acontece uma cena bem icônica pra mim. Se eu esqueci de alguma coisa é porque eu li na semana passada, tá? E eu acabei não conseguindo reler hoje, mas aconteceu uma cena bem icônica logo depois, né? Que a gente tem essa apresentação do Randall e tal. Que é essa questão do... Primeiro que... Como é que é o nome do personagem principal? Gente, hoje eu tô louco. Eu tô esquecendo de tudo. Tu lembra o nome do orc? É... Arthos? Arthos, boa, é verdade. É um nome bem heróico até, me lembro disso. Arthos, o Arthos, ele... Ele, tipo assim, parece que ele tá criticando o mestre dele. E depois tu percebe que, na verdade, ele tá criticando a ordem como um todo. O tempo todo, desde o começo, ele fica falando que se ele tivesse punido, isso não teria acontecido. Se ele tivesse sido punido, né? Se eles não tivessem dado uma segunda chance, isso não teria acontecido. Se eles não fossem fracos. Cara, isso é muito legal pra o plot final, né? Mas a gente vai chegar lá. E eu achei muito, muito, muito interessante, realmente, essa questão. Mas a cena icônica que eu ia falar é essa cena que ele fala, né? Que os mentorados, né? Os aprendizes estavam num momento de relaxamento, né? Eles fugiram dos treinamentos, né? Porque tinha uma reunião interna, etc. E todos os mentores estavam nessa reunião. Então, todos os aprendizes fugiram. Porque eles sabiam não ser punidos. Porque tem toda essa questão. Não, não, eles são jovens. Tudo bem, vai dar tudo certo no final, sabe? Os caras meteram, literalmente, é coisinha de criança. Deixa, né? Exato. Passando a mão na cabeça dos aprendizes. Então, eles estão lá nessa questão do rio, né? Desse lago. Eles estão tomando banho. E ele é um orc. Daí tem toda essa questão que o orc não sabe nadar. Porque ele tem estrutura corpórea mais pesada. E todas essas questões, eu achei, cara, muito bem descrito. Bom, de novo, Leonel, né? Sendo Leonel. E daí tem a cena onde um garoto começa a meio que falar que ele é um orc. Que se as coisas têm que ser assim, ele deveria matar os orcs. Que era o pensamento que ele tinha. Porque o mestre dele fazia ele ter aquele pensamento. De que tem que acabar com o problema antes do problema se tornar um problema, né? Só que esse não é bem os conceitos da Ordem de Calmyra ali. Só que isso ficou um pouco conflitante, claramente, para o Arthurs. Porque ele era um orc. E ele tinha esse pensamento, porque o mestre dele implantou nele. Mas ele não pensava nisso nos orcs que eram da raça dele, sabe? Então, ele ficou em um conflito. Putz, eu penso assim também. O que eu faço agora, sabe? A própria coisa da tinta, que tem a temática da tinta, né? Ele era inocente. Ele é marcado como eu, né? É, exato, exato. E tem a questão também dessa parte que ele está de camiseta. Porque ele está... A questão da autoflagelação era... Não sei se era proibida na Ordem de Calmyra, mas ela era escondida, né? O mestre pedia para ele esconder. Então, mesmo quando ele não conseguia ser curado, ele precisava esconder ali os machucados, né? Porque por mais que a cura cure, as marcas ficavam, né? Explicava isso e tudo mais. E daí ele começou nessa ideia de que, tipo... Tudo isso era uma perturbação na ordem natural das coisas, né? Ele começou a fazer toda uma analogia com essa questão do lago calmo, né? Da questão da pureza. E tinha uma menina que começou a proteger ele, né? E, tipo, por que ela está me protegendo, sabe? Teve toda essa questão. Ela teve empatia com ele. Ela realmente era aquele personagem. A gente tinha aí o caótico, o neutro, né? Que era o carinha lá falando o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Não segue lado nenhum. Não está nem para o mal, nem para o bem. E tinha menina que realmente era boa, sabe? Então, tipo, cara, eu vendo essas coisas, eu vendo esses alinhamentos, achei bem interessante. Mas o que mais importa ali é a cena final, né? Que chega o mestre dele, basicamente. Todo mundo sai correndo. E aí que vem o plot twist. Ele não sabe nadar, né? Mas o que você ia falar, Ana? Desculpa, cortou. Não, não. Sobre a cena final. É aí que vem o plot twist. Então, ele não sabe nadar. E daí o mestre começa a arremessar pedra nele, mano. Tipo, cara, e a descrição do osso do nariz quebrando, as coisas assim. Ele começa a afundar e começa a ter todos aqueles pensamentos. E daí, depois que, né? Como ele é o protagonista a princípio, a gente sabe que... E tinha mais conto pra frente. Eu imaginei, pô, ele vai sobreviver, né? Mas parece que não, cara. Tu começa a ler e tu começa... Eu não sei tu, Ana, mas eu comecei a ficar com um mal-estar. Como se faltasse ar, realmente. Porque, cara, a descrição é absurda, mano. É realmente muito, muito boa mesmo, tá? Então, assim... É o que a gente estava falando isso. Chega a ser desconfortável o tanto de descrição que o Leonel... Ele não deixa nada pra gente imaginar. Ele não deixa nada pra imaginação. Ou ele dá todo o material pra imaginação. Porque ele não deixa entender nada. Não, ele diz. O pulmão dele se encheu de água e tá queimando. E ele quebrou o nariz e tem muco e sangue. Ele não respira, não tem... Exato. Tipo assim, ele tá se afogando. Não, ele não tá se afogando. Ele tá se fudendo de verde e amarelo. Ele tá completamente maldito. Ele poderia só dizer assim, ó... Ah, e daí ele começou a afundar no rio e tá se afogando. E daí as algas... Não. A descrição é absurda, né? Porque o Leonel consegue sair do rio. A primeira coisa que ele faz quando sai do rio é vomitar. E a gente quase vomita junto. Porque, né? Exatamente. É, a escatologia é sadismo. Exatamente. E daí ele pergunta pro mestre dele, né? Pô, por que que tu não me ajudou e tal? Tava todo mundo aqui e tal. Daí ele até fala, né? Tá, mas... Tu não é igual a ele. Tu é diferente. Né? Então, tem toda... Cara, é muito bom essa parte. Porque mostra duas coisas aí. Primeiro que mostra que o chefe dele... É, o chefe dele não, né? O mestre dele. Realmente ele era louco. Maluco, total. Né? Mas mostrou também que ele queria mostrar uma lição. Né? Basicamente, ó... Vou te ensinar a nadar da pior forma possível pra mostrar que tu não é igual àqueles orcs. Que tu é especial. Que tu é diferente. Não só dos orcs, como desses outros aprendizes. Então tu não tem que se misturar com ele, sabe? Mas uma coisa que eu achei muito interessante também, é o segundo ponto, é o quê? Aí que o... Arthur questionando o Randall. Né? E aí mostra que aquela fagulha acendeu. Sabe? Tipo... A crise de fé, né? É, tipo, tu ia me matar. Eu ia morrer, sabe? Ele falou assim... Cara... Aí foi o primeiro questionamento que começou as coisas acontecerem. Mas vendo que o... Que o Arthur era diferente, era especial na cabeça maluca do Randall, né? O tempo passa, ele se torna um... Ele se torna o primeiro... Não é cavalariço, é escudeiros, né? E o... E o... O mentor dele, né? O Arthur... Ai, meu Deus, hoje tá difícil pra mim, gente. O Randall. O Randall. É, o Randall. Ele faz meio que uma... Um teste. Vai fazer um teste. Pra... Pro Arthur. Ele esconde... Eles vão... Tem toda essa descrição que eles vão escondendo parte a parte da armadura, né? E saem somente com a espada. Que a espada é a vida deles. Sem a espada eles não vivem. Tem toda uma descrição muito bem sobre essa questão do cavaleiro, né? Do paladino, isso. E a importância da sua espada pra... Tipo, sem a espada... Inclusive, eles não conseguem sair com as espadas. É a lamentação dele que ele não consegue sair com a espada porque ficou a vida dele. Tá se adiantando. Calma, calma. Tá se adiantando. Primeiro é o teste. Antes disso, eles saem com as espadas meio que escondidos. Porque o Arthus, ele tem a vantagem que ele é um orc. Ele enxerga no escuro, né? E eles vão fazer esse teste. Que até então, o Arthus não sabia o que era. O Handel leva, então, eles pro meio da floresta. E é que a gente descobre o que era o teste. Eles botam uma armadura, se vestem e tal. E ficam no escuro. E daí fazem uma coisa que eles não deveriam fazer. Porque são devotos de Calmyr. Que é atacar pessoas indefesas. Ou melhor, orcs indefesas. Que pra ele, na cabeça dele, não são pessoas. E daí começa toda aquela... Até então, eu tinha pensado assim. Tá, mas... Não tem nada a ver com as guerras puristas. Isso, sabe? Tipo, tá estranho. Tá no crônico de tormenta até então. A gente tem muita coisa de... Desse momento tão importante pro cenário de tormenta. E, de repente... Sabe? Se liga aí. Tipo, esse pensamento de que... Na verdade, ninguém é puro. Sabe? Todo mundo tem que ser livrado da face da Terra. Da face de Arthus. E a gente vai fazer isso aos poucos. Sabe? Aliás, são palavras que ecoam o tempo todo na história. Você é um orc sujo. Eu sou um humano sujo. Todo mundo é sujo pra Calmyr. Exatamente. Segundo o maluco lá do... Segundo o Randall, né? E daí eles veem, né? Um grupo de orcs. E eles atacam. E daí o ataque é muito impressionante, né? Ele é muito bem descrito. Que mostra que o orc que ele matou tinha seios. Então, era uma mulher. Era uma fêmea, né? Não sei como é que seria a classificação de orcs. Mas... E que ela provavelmente estaria amamentando. Alguma coisa assim. E quando ele fala que... Quando ele percebeu que ela tinha uma coisa com ela. Eu achei que ia ser um bebê. O Leonel, a gente não espera nada. Ele espera tudo, né? Então... Mas não foi. Então, isso me aliviou um pouco. Sinceramente, me deu uma angústia. Sério. Porque, né? Eu tô num momento de paternidade e tudo mais. Mas não aconteceu. Só mostrou que ela tinha seios e tal. E mostrou que ela tinha a marca vermelha na testa. E daí que ele falou, acho que a primeira vez. Que esses orcs com a marca vermelha, eles eram inofensivos. Ou seja, eles mataram, basicamente, indefesos. E também mostrou que ele era inofensivo, né? Então, teve essa ligação também com aquela parte da marca. Que a gente não sabe no começo. Que, na verdade, ele tava meio que frustrado. Porque os orcs viram ele como inofensivo, né? E eles mataram uma criança, sim, Vendragon. Mas não era um bebê. Era uma criança, né? Tipo, pro meu ponto de vista, como pai atualmente. Seria muito mais forte que fosse um bebê. Então, que bom que isso não aconteceu pra mim, né? O Leonel tava de bom humor naquele. Ele disse, não. Hoje vai ser só uma criança. Hoje vai ser só uma criança, exato. E daí ele tem toda essa sede de sangue, né? Eles matam alguns orcs e tem toda essa batalha. E eles acabam voltando. Só que ele é chamado, né? O Arthus é chamado de novo pra falar com o Grão-Mestre. E depois, no final das contas, a gente descobre. Só pra acelerar um pouquinho que daqui a pouco a gente não tem... Acontece que nem na última... Já vou com o spoiler que eu gravei com o Matheus. A gente não tem tempo pra falar do segundo conto. Mas ele é chamado novamente. E ele basicamente não deda o mestre dele. Ele fica na dele. Não, não aconteceu nada. Não tem nada acontecendo. Fica de boas. E daí, na verdade, acontece um julgamento. Acontece um julgamento. Porque o cara fez tudo que a Ordem não faz. Atacou inocentes. Atacou furtivo. Fez basicamente coisa que um ladrão faria. Um ladino, né? Ele põe a vergonha da Pauvichon. Ele não... Ah, peraí, peraí, peraí. Mas a invasão foi depois ou foi antes, Vedragun? Ah, verdade. Putz, eu tô confundindo tudo. Eu achava que o julgamento era antes, mas foi depois da invasão dos Orcs, né? É, não dá certo. A gente tem que ler o conto antes mesmo. A gente pulou, aí a gente se ferrou. É que o conto do Leonel também acontece muita coisa. Ele é um conto umbrido com bastante eventos. Não é um negócio introspectivo. O segundo é 10 páginas. Esse aqui é 30 páginas de Leonel Caldela, né? O trauma, ele já vem. O trauma vem a galope. E o trauma vem a galope em 30 páginas. Então, complica. É verdade. Então, assim, primeiro acontece realmente. A parte onde o Arthus é questionado sobre o mestre dele foi depois das pedradas no nariz. Eles perguntam o que aconteceu, tal, tal, tal. E ele não der do mestre dele sobre a questão de todo o alto flagelo, etc. Mas ele fala que, inclusive, né? O gran mestre fala que o Randall já perdeu alguns aprendizes. Isso é importante também pra história, pra mostrar que... Eles sabiam que ele era maluco. Mas eles estavam pensando que ele ia se... Que os dois, o Arthus e o Randall, juntos, iam talvez os dois serem bons. E acabou que ficou... Deu o contrário. Não tivemos uma redenção, né? Tivemos... Foi pior. Inclusive, né? Só uma observação. Qual é o mérito disso pra própria Ordem? Que sabia que ele era maluco e abusivo e que perdia estudantes. Estudante, a gente não... O pino, né? A gente não perde. Não é caneta. Exato. Então, eles disseram... Ah, não. Tá. Ah, mas que coisa, hein? Ah, dá uns tapinhas na mão dele. Ah, ai, que feio. Ah, vou te punir aqui. Vou te punir aqui. E daí eles pegaram o cara mais maluco e disseram... Ah, joga esse Orc lá pra ele. Porque se der merda, deu. É um Orc mesmo. E se não der, pelo menos vai ser curioso. Sim. E eu acho legal que o conto inteiro, o Arthus, ele mostra que... Parece que ele é meio inocente, mas mostra que ele tem essa... Ele já sabe o que a Ordem é. Que a Ordem é só... Cara, é quase uma... Ah, vamos todos fingir que somos cidadões de bem, né? Parece algo que a gente conhece bem, né? Exatamente. Mas que nos bastidores, cara, é... Sabe? É complicado, não é? Não vamos entrar nesse mérito. Mas então acontece primeiro esse ataque. Obrigado, Vedragun. Acontece o ataque dos Orcs, né? Uma retaliação pelo que aconteceu. É... E o... O Arthus... Ele ataca um outro aprendiz. Aquele aprendiz que falou mal dele e tal. Ele dá... Eu não me engano... Se não me engano, ele arranca o olho do cara, né, mano? Ele arranca com uma espadada. Eu não me lembro exatamente o que acontece, mas eu sei que ele machuca o outro aprendiz. E fala que, ah, você é um verme e tal, tal, tal. Ele xinga o cara, ele faz uma cena... Ele tem um momento vedita dele, né? Seu verme, sua lente, não sei o que. É... Ele é bem agressivo e ele mostra que ele é diferente dos outros aprendizes. Até aquela menina que tava protegendo ele nesse momento de novo, ela nota que ele é estranho. Ele tá estranho. Na frente de outras crianças também. Achei ali que ia ter outro... É... A vingança dos Sith, né? Tá ligado? O Anakin lá naquela cena. Mas não. Ele furou o olho dele com uma espada, exatamente. É... Com a espada que ele tem, inclusive. E ele... Cara, ele fala assim, cara, eu sou um paladino de Calmeira e eu vou limpar esses orques sujos da face da terra, mano. E ele volta e sai. Os aprendizes estavam protegendo a torre, né? Estavam lá com as crianças se protegendo também. E ele sai e vai ajudar o mestre dele, no pensamento dele, né? E lá ele vê que eles estavam lutando, né? Os paladinos... Tem toda essa cena na descrição que os paladinos lutando bravamente contra os orques, mas os orques eram muitos, estavam avançando, etc. Pegaram ele desprevenidos. A minha Alex tava avisando um negócio aqui, desculpa. É... E daí ele tem essa... Esse momento que ele visualiza a batalha inteira, né? E daí onde o grão-mestre aparece e a gente vê porque, porra, ele é um grão-mestre da ordem, né? O cara é brabíssimo. O cara... Cara, uma das melhores cenas que eu já li de descrição de um personagem épico fazendo uma ação, sabe? Tipo, ele basicamente subjuga todo mundo ali, faz a batalha acabar, né? Vamos acelerar esse processo de novo. E de forma muito natural, né? Não é tipo, ele fodamente pegou a sua mão foda e usou um feitiço foda para colocar o cara de joelhos de forma foda. Não. Foi muito natural, tipo... Exatamente. E depois disso, então, nós temos o julgamento, porque eles começam a pensar por que que tivemos essa retaliação, né? Do nada, etc, etc, etc. E daí nós temos esse julgamento onde o... Eu não me lembro se o Arthus é expulso junto, mas o mestre dele, né? O Renan, ele é expulso da ordem. E aí é onde acontece a cena que ele perde a espada. Se não me engano, o Arthus, ele escolhe junto, os dois perdem as suas espadas, né? Que daí tem todo esse baque, né? Tipo, a vida deles, eles foram treinados para estar sempre junto das espadas e eles perdem as espadas. Ou seja, é uma cena bem dizendo assim, ó... Tudo que eu lutei pela minha vida toda ficou para trás agora, saca? Tipo, a minha vida está aqui e ela já era, por causa de uma escolha errada, saca? Então, é bem chocante essa cena também. Olha quanta coisa acontece, né? Tudo isso em 30 páginas. O Leonel é um filho da mãe. Exatamente. Mas... E daí tem... Os dois vão morar próximos da ordem ainda, porque até comenta que eles... Por mais que o Renan, ele fique... Ele seja meio contrário ao que a ordem faz, ele não consegue se desvencilhar daquilo, né? E eles meio que constroam uma cabana. E daí tu pensa assim, pô, os dois vai ter algum momento que os dois vão virar heróis de novo. Eu já estava pensando, né? Mas daí eu parei e pensei, não, é um conto do Leonel. Porque tem praticamente uma montagem de filme do rock, assim, sabe? Tem uma música tocando no fundo, e eles treinando, e construindo a casinha, e tomando de cotada, e tipo... Exatamente, exatamente. E daí até comenta, né, que... Eles até comentam, né, que tipo, eles pegam outras espadas que foram feitas por ferreiros comuns, etc, etc, que não tinha a devoção, né? Não tinha... Não foi criado pelos artesões da guilda, com todo... Porque provavelmente era uma espada mágica, né, gente? A gente sabe que perder a espada mágica é sempre triste. Mas eu achei bem interessante também essa cena, que mostra a questão do paladino e da sua espada, né? Eu achei muito legal, sabe? Que a arma do deus, né, a arma do devoto, é muito importante pra ele. Até comenta, né, que ele só se desvencilharia da espada pra pegar uma arma mais sagrada, saca? Tipo, achei bem interessante, realmente. Mas então tem essa cena de rock, que a Ana falou, né, do rock. E daí é onde, em determinada noite, né, depois de ser consagrado um paladino da Ordem de Calmyr maluco... Um paladino do velho, né? Pelo Randall. É, pelo Randall. Na mesma noite, acontece um ataque. Os orques estão atacando a Ordem, atacando a vila, etc. Mostra, descreve essa cena, né? E os dois, o Randall e o Arthus, vão até o local pra ajudar. Eu falei assim, não acredito que o Leonel foi previsível. Teremos a redenção aqui. E aí acontece toda reviravolta. Achou errado, Otário. É aí que vem o plot de juízo. Exatamente. Eles não atacam o chalé, não, o Vendragon. Não sei se eu li errado, mas eles não atacam o chalé onde que os dois estão. Eles contornam, inclusive, né? O próprio Arthus repara, mas ele tava tão maluco, na fé maluca dele, que ele não reparou que nunca encostaram no nosso chalé. O Arthus não, o Randall, né? Isso, aham. E daí até onde acontece, né? Que eles vão pra ataque, daí ele vê o Randall mesmo sendo já mais idade, lutando bravamente, tal, tal, tal. E daí, como eu tinha a marca vermelha, que eu era inocente, né? Daí volta de novo aquela questão da marca. E ele mata o mentor dele, né? Não por ódio, mas porque ele era um humano sujo, sabe? Então, tipo, isso foi tipo... Sabe? E Calmir não queria que humanos sujos estivessem ali, né? E daí mostra, ele conta, né? Que, ah, ele era tão devoto que ele não percebia quando eu saía pra fazer um treinamento, ia lá e falava com os Orcs, e passava treinamento pros Orcs, e não sei o quê. Então, tipo, ele fez todo um planejamento com os Orcs, que, ou seja, ele foi realmente essa ligação entre os humanos e os Orcs. Mas não do modo que o nosso querido e poderoso e fodástico mentor da Ordem, mentor não, é grão-mestre da Ordem, tava pensando, né? Ele fez o contrário, ele fez os Orcs, ele inflamou os Orcs e treinou os Orcs pros Orcs terem alguma chance. E, cara, sendo sincero, esse é um dos contos, assim, ele tem muitas críticas, muitas, mais veladas do que os outros, né? Porque a história, ela é muito ambientada e tu fica muito dentro dessa história, ela é angustiante o tempo todo. Então, eu não sei se foi pra ti também, Ana, mas, assim, agora conversando que eu comecei a perceber algumas críticas, algumas questões a mais, mas a história em si como um todo, pra mim, ela foi muito fechada, ela foi muito densa, sabe? Difícil de parar e refletir no momento que eu terminei de ler, principalmente, sabe? Ele tem muitos temas que rodeiam a história e que voltam, coisas que são ditas lá no começo e que tu acha que, né, ou é um pedaço de caracterização, ou é coisas que voltam. O próprio tema do abuso como purificação, das instituições que se fazem de cegas quando alguém tá fazendo as coisas de uma forma errada, pra não se incomandarem mais, a própria questão do punitivismo, vamos esperar eles atacarem, ou vamos, ou a gente resolve isso pela raiz, e a diferença de classes, por que que os humanos sujos ainda são melhores do que os orques sujos, são várias temáticas que a gente vai tomando, assim, de porrada durante a leitura, e depois que a gente apanhou bem, a gente tá se recuperando, tomando aquela de pirona, enfaixado, os quatro membros esticados na cama, a gente pensa, ah, é verdade, ele falou isso. É, esse foi um... Bom, o Leonel, ele manja de tormenta pra caramba, né, isso é indiscutível, né, então, assim, eu achei que foi um conto, cara, que, tipo assim, tormenta... Dá pra sentir isso, tormenta tá correndo tanto no sangue dele, que ele nem se preocupou com isso, ele se preocupou em escrever uma história densa, sabe, enquanto a gente leu... Enquanto a gente leu... Enquanto a gente leu o conto do Deisvald, por exemplo, que mostrou muito do universo de tormenta, ali ele não se preocupou tanto com isso. Afinal de contas, o Leonel já mostrou muito do universo de tormenta em outros contos também, né, etc, mas a gente percebe que ele tava preocupado em montar uma história que te fizesse pensar depois, saca? Então, assim, eu acho legal porque são, claro, cada escritor tem a sua narrativa diferente, mas uma... Não uma vantagem, mas também uma vantagem, um benefício, talvez, de um livro que nem o Crônicas da Tormenta, que são vários contos de diferentes autores, é ver diferentes pontos de vista, diferentes formas de escrita, diferentes narrativas dentro de um mesmo livro, sabe, então isso é muito legal, e essa do Leonel foi o Leonel, né, então não tem o que falar. O Leonel que é mais o Leonel que o Leonel. É. Também foi interessante ele ter escolhido uma parte do cenário que foi pouco explorada, essa área do... né, onde se passa a história, e o fim do conto dá um disclaimer que esse personagem, ele foi criado pelo Daniel Duran, ele pegou um personagem do Daniel Duran e desenvolveu. Acho que tava escrito isso no prefácio, se não me engano. A última, logo depois que termina o conto, tem ali no fim o... baseado no personagem do leitor do Daniel Duran. É. O que é, né... Tá louco. Pode falar. Não, o que é uma super honra, né, o cara criar um personagem no universo de Tormenta, e chegar o Leonel Caldela e dizer... Né. Daniel Duran também, o Vini lembrou muito bem, hoje escreve pro Dragão Brasil, escreve muito. É um grande homem, um beijo pro Daniel Duran. É. Inclusive, eu... Quando eu joguei a Tormenta há bastante tempo, a gente fez uma vez uma mesa de vilões, né, de personagens que eram mercenários bem malvados, assim. E tinha um personagem que ele era um paladino de Kalmyr, só que na verdade ele era um... Ele achava que era um paladino de Kalmyr, só que na verdade ele era um abençoado de Ragnar, não me lembro quem era o Deus, faz bastante tempo, ainda era TRPG, não era T20. E ele achava que ele era um paladino de Kalmyr, só que ele era maligno, né, então ele tipo ele ficava... Ah, vou detectar o mal, ele detectava o bem, então ele era piradão na cabeça, assim. Eu me lembrei bastante dessa parte, assim, quando eu li o Randall, assim, tipo, desvirtuando totalmente a crença da ordem, sabe, eu achei bem interessante e me lembrei bastante disso. O que acontece com certa frequência, né, quanta gente a gente vê no mundo que jura que tá sendo o paladino da justiça e trazendo a verdade e o bem pra todo mundo e, né, só a visão distorcida desse maluco. Tá sendo um messias, né? Tá sendo um messias para o povo. Né? Mas tudo bem. É... Bom, mas é isso. Tem mais alguma coisa pra falar do cão do Leonel? Da tribo? Ah, acho que a gente fica por aqui, até porque... Pra dar um tempo pro pobre do Carlos Alberto, porque ele é um conto realmente muito grande, é um conto muito denso, ele é denso que nem um orc. Ah, um orc, piadas. E eu gostaria de assaltar o comentário do V-Dragon ali, no final o orc entendeu correto que humanos erram, mas acertar é orc. Eu acho que é isso que a gente tem que levar pro coração, acho que essa é a moral da história. É um excelente conto, excelentemente escrito, mas eu não precisava nem falar disso, né? Porque pelo amor... Não leia de... Não leia comendo, por favor. É... Porque vai voltar. Não sei se tu queira comer duas vezes. E... Mas assim, eu acho que a maioria dos contos do Crônicas, leia quando você estiver já descansado do almoço, não estiver triste. Exatamente. Eu leia com psicológico em ordem, né? É, por favor. Porque assim, é... Alguns são mais leves, mas tipo, daí tu vai lá e eu conto do Vini e... Porra, se tu tá com o psicológico meio abalado, mano... Pô. Deus, sabe? Então tipo... Vai... Vai... Vai ler quando tiver... Aquele momento de paz, aquele domingo, assim, de tarde, que tá de boas... Uhum. Vai lá e dá aquela lida boa. Gostosa. Tá perdendo a tua paz também, porque daí já era. É, mas é sempre bom, né? Domingo é bom terminar o dia com raiva, né? E ódio. Exatamente. Pra segunda-feira agarrar com unhas e dentes a vida. Mas é isso aí. Destruiu a minha vida 10 de 10. Adorei. O V-Dragon ressaltou que o conto do Gui é bonitinho. É, ele é bonitinho. Ele tem mais a sensação de... Ah, consegui. Na vida não é uma merda. Deu tudo certo no final. Mas assim, ó... O meu conselho é... Porque, tipo, tu vai encontrar, tipo, 3 ou 4 contos aqui dentro, assim... E, tipo, 20 que não são assim. Entendeu? Porque é sobre a guerra. E a guerra não é legal. A guerra não é boa. A guerra não é bom. A guerra é desgraça. Exatamente. Exatamente. Bom, mas vamos pro transmutador, então? Pro transmutador do Carlos Alberto Xavier Gonçalves. Que foi um dos vencedores do concurso. Um dos 4 vencedores. O conto já começa a impressionar na ficha do autor. Porque o cara, ele é pós-graduando em bioinformática e ele tem uns 85 hobbies. Tipo, ele joga... Ele é mestre RPG há mais de 10 anos. Impressão 3D, pintura de miniaturas, escrita de fantasia. O cara é uma máquina, meu. Ele é um... Uma máquina de vencer. Como pode. Parabéns pro Carlos Alberto. Conheci ele na... São 6 vencedores, né, Vini? Ai, que vergonha. É verdade. A minha demissão vem a galope. Conheci ele na Bienal. Ele é super, super querido. E mereceu muito vencer o concurso. É um conto muito bom. Mas mais curto. É mais curto. Mais curto. Mas não menos... Menos... É... Importante, né? E menos gostoso de ler. Na verdade, é mais gostoso de ler. É mais... É um alívio, né? É um bálsamo depois do conto do Leonel. Então... Exatamente. Eu vou admitir pra ti que eu demorei a conseguir ler esse conto, tá? Eu li umas 4 ou 5 vezes a primeira página. Mas não é culpa do conto ou da escrita. É culpa do Leonel, de novo. Porque eu li um depois do outro. Então eu tava ainda... Ah, o psicológico tava abalado, né? Tava abalado. Eu... O que? Ele é um goblin? O que? Que não? Pera aí. Ele não é um goblin. Voltei assim... O que que tá acontecendo? Por que que o Orc fez aquilo? Eu fiquei tipo... É incrível. Tempão, muito louco. É incrível que esse é um conto que envolve tortura, envolve purista. E a gente diz, nossa, que levinho. Por causa que a gente leu um monte. Exatamente. Bom, mas vamos lá. Eu vou ser rápido aqui, rasteiro, tá? Fazendo resumo do Transmutador. Porque ele também é um conto menor. São 10 páginas, se não me engano. Mas basicamente conta a história de um humano. Depois eu descobri que era um humano, tá? A não ser que eu esteja enganado, ele esteja um monte de raça. Mas ele não era um goblin, que nem eu achava no começo. Mas ele é um humano que ele é de uma família de transmutadores. Ou tô enganado? Sim. Era um segredo de família. Exato, 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 exato. Só que ele meio que foi pra um lado diferente do que a família dele faz, né? Porque a família dele meio que... Como é que eu posso dizer? É mais... Eles são estudiosos procurando por formas de você aumentar a quantidade de tempo de vida. Toda essa questão da transmutação pra forma de melhorias, né? Exato, eles seriam cientistas, pesquisadores, acadêmicos, né? É, e ele queria meter a mão na massa. Então ele foi mais pra uma parte da criação e estudo de Golems, né? Até comenta-se que ele foi trabalhar num Golem, na cidade Golem de... Esqueci o nome da cidade de novo, gente. É... Corídria. Corídria, boa. Exatamente. Que é um conceito muito legal que Tormenta trouxe, né? É... Que ia ser esse Golem que ia lutar contra o... Caramba, mano. Hoje tá difícil pra mim. Tá difícil pra mim. Ele ia lutar contra o Golem gigante do Paladino, se não me engano, do... 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 O Mestre Arsenal, Mestre Arsenal. E o seu Colossal Kishin. Exatamente. Eu tô com a minha cola aqui, porque também foi semana passada que eu li, eu tô com a cola. Boa. Eu tenho que fazer isso, mas... É porque eu costumo ler sempre antes da gente gravar, daí tá fresco na cabeça. Hoje não tá. Bom, mas tudo bem. É... E cara, ele trabalhou nesse Golem, né? Conta um pouquinho da história, que ele tinha uma aprendiz... Uma aprendiz não, perdão. Ele tinha uma outra aprendiz, ele era uma aprendiz, ele tinha uma outra aprendiz que ele... Ele era apaixonado por ela, e os dois eram... É... Tinha um mestre que era um anão de transmutação, parte Golem e tudo mais. Conta um pouquinho dessa história, né? Mas o que mais entra ali no começo é mostrando que ele estava sendo escravizado. Então, eu acho que foi por isso que eu... Teve alguns momentos que a história pula pra frente, daí pula pra trás, daí às vezes ela pula um pouquinho pra frente e volta um pouquinho pra trás ainda. Então, nessas mudanças, eu me perdi um pouco no começo. Mas não porque o conto te engana ou te atrapalha ou tá mal escrito. De novo, é porque eu tava com a cabeça queimando, assim. Então, depois, quando eu li com mais tranquilidade, eu dei um tempo... Tomei um café, tomei um chá de camomila. Um suco de maracujá, eu voltei e daí eu consegui entender tudo. Diz a minha terapia disso. Exatamente. É... Vê, Dragon, não são os dois últimos ainda. São três contos que faltam ainda. Mas eu já falo... A gente já fala sobre isso. Mas então conta, né? Que ele tá basicamente sendo aprisionado por puristas, né? Pra rever, né? Pra reaver, pra reanimar, talvez, aquele Golem, né? Que ele foi um dos que ajudou a construir, né? Esse Golem abatido. E os puristas querem trazer isso pro campo de batalha. E bom, a gente sabe que os puristas têm máquinas absurdas e que isso não ia ser uma coisa muito gostosa de se ver, né? E aí, então, ele tá com essa questão de, tipo, pô, eu tô fazendo uma coisa que pode matar várias pessoas. Isso é mostrado no Contra, né? Tipo, esse pensamento dele de que, tipo, ele tá fazendo a coisa errada, mas ele não tem opção. Ele tá sendo torturado. Ele tá quase a exaustão trabalhando, né? Ele até tem um mantra, né? Martelar, soldar, encantar, acoplar a peça. Martelar, soldar, blá, 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 blá. É ver o trabalho da vida dele sendo usado pra uma coisa tão terrível, né? Pra malignitude, exatamente. E daí tem um, conta essa história dele, conta que o pai dele não apoiou ele, né? Porque ele até tem um momento específico que ele, o pai dele pergunta, né? Tipo, num sonho que ele teve, porque ele... Primeiro ele desmaia, vamos por partes, eu tô muito ansioso. Vamos por partes, ele desmaia e daí ele é levado até uma cela, né? Onde ele descansaria e daí um purista conversa com ele falando assim, ó. É, tu tá cansado, a gente vai te dar um tempo aqui pra descansar. Só precisa saber onde é que tá a tal peça. A peça tá X aí que a gente precisa... Não, como é que se resolve a parada aí? O esquema do bagulho, do treco. Exatamente, qual é a ordem das peças? É, tipo isso. Eu me lembro que ele tem uma coisa específica que ele precisa fazer, porque basicamente ele já entendeu que o cara vai morrer. E eles não conseguem continuar sem ele se eles não souberem como fazer isso. Porque já estão nus finalmente, né? Ah, deixa eu só te interromper, porque a minha consulta e a minha cola aqui, eles precisam da ordem certa pra conectar as placas arcanas no globo metafísico, que é um conhecimento extremamente específico que só ele e a família dele tem. Se eu lembrasse disso, eu deveria ganhar um prêmio Nobel, inclusive. Por isso tá aí a cola. Né? Mas tudo bem. Mas eu me lembro que era uma coisa bem... Eles podiam vir atrás de ti pra saber... Exatamente, ainda bem que eu não sei, gente. Ufa. Né? Mas... Mas... É... Então, nesse momento, ele tá meio que pensando, porque ele esqueceu qual era o segredo da transmutação, né? O pai dele pergunta pra ele assim, ah, o que significa transmutação, né? E nesse sonho que ele tava tendo, nesses devaneios que ele tava tendo, ele não lembrava. Ele só conseguia lembrar dessa amiga dele, né? Dessa aprendiz que ele era apaixonado, mas que ela nunca ia ficar com ele, etc, etc, etc. E, de repente, ela aparece pra ele. Eu pensei, pô, isso aí deve ser alguma ilusão, alguma coisa que os puristas estão usando pra enganar esse cara, etc. Porque tem muito disso, né? Ele desmaia e acorda, sonha e tá... A realidade é muito borrada pra ele e pra gente. A gente fica confuso na linha do tempo e no que tá acontecendo. Deixa eu dar até uma... E que é legal porque mostra como é que funciona mais ou menos a mente de uma pessoa que tá passando por esse tipo de processo, né? Perfeito. Ele tá malucão, cara. Ele tá, tipo, pô, ele tá, tipo, em conflito com ele mesmo, sabe? Imagino as pessoas que trabalharam pra fazer a ação nuclear depois olhando e trabalhando num projeto da bomba atômica, sabe? Exatamente. Foi um paralelo muito bem evidente e muito bonito, né? Foi bem... Sim. Cara, isso é, tipo, é muito conflitante. Só que, é claro, né? Até onde eu sei, né? O projeto do Manhattan e esses outros projetos aí que tivemos, eles não estavam com chicote através das pessoas, né? Não sei. Não tava lá pra ver. Não era o chicote. Mas... Eu não era o chicote. Mas... Basicamente, né? Ele fica nesse pensamento o que que é, o que que é. E daí a menina, essa aprendiz, ela aparece, né? E ele começa, ah, a gente só precisa saber disso. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. A gente vai te libertar. A gente só precisa saber dessa ordem pra ligar. E ele fica, tipo... Não, perdão, perdão. Viajei total. Não, ela tá sendo torturada. Ele fala que vão matar ela, né? E ela pede pra ele contar que se não vão matar ela. É a... A Lena, se não me engano é o nome dela. Lady Elena, aham. Lady Elena, é. Exatamente. E ela fica, tipo, por favor, conta. E ele conta, né? Não, você tem que ligar assim, assim, assado de novo aí. Se tiver tua colinha, por favor, me ajude. As placas do Globo Betafísico tem que ser encaixadas no soquete morto, a placa de ferro no morto e a placa de prata no vivo. É isso aí. E daí ela se solta. E daí a gente tem de novo um plot twist que ela, na verdade, era uma purista. Ela era uma purista e ela tava do lado dos caras e ela basicamente era responsável por esse... Ela era a general capitã, não me lembro a patente que eles estavam esperando. Capitã Lemenoff. Exatamente. Que eles estavam esperando. E, cara, quando eu pensei nisso, eu falei, caraca, mano, tipo, mostra, às vezes, aquele negócio que tu realmente não conhece as pessoas. Que, às vezes, tem uma pessoa que tá do teu lado, que é tua amiga, que tu estudou, e, de repente, tu descobre que essa pessoa, sei lá, virou um psicopata assassino, saca? Tipo, é uma coisa que pode acontecer. As pessoas têm esses... As pessoas que são puristas, né? Elas, às vezes, têm esse pensamento tão enviesado ali, falando de tormenta, não tô falando de mundo real, não. Mas eles têm um pensamento tão enviesado que, às vezes, tu tem a mesma origem e a pessoa vai pra um lado totalmente diferente, né? Pra mostrar como... De onde tu veio, não importa. Se tu tiver esse pensamento errado, cara, tu pode ter vindo do topo ou de baixo, ter estudado tudo que é possível ou nada, e tu vai ir pro lado errado, sacou? Tipo, achei bem interessante esse paralelo, né? Mostrando que os dois tiveram... Os dois são de famílias nobres, os dois tiveram o mesmo mentor, mas ele achava aquilo errado, enquanto ela tinha, sabe? Eu achei bem interessante esse paralelo. Inclusive, a gente tem a tendência a achar que, porque a gente teve uma trajetória, todo mundo teve uma trajetória parecida com a nossa, pensa igual. E daí vem a traição, né? Ali tem o... O próprio texto diz, A verdade doeu mais no coração de Johannes do que a doença que lhe ceifava a vida. Porque ele... É uma traição muito grande, né? No plano das relações parassociais, tu pensar, como assim essa pessoa que eu conheço, eu sei quem é, que teve a mesma trajetória que eu, que viveu as mesmas coisas que eu, que supostamente deveria pensar igual a mim, como que ela pôde me trair desse jeito? É. Como o V-Dragon disse, uma pessoa com que você estudou e votou no Bilolo. Votou no Borsalino. É, exatamente. Mas aqui a gente tá falando somente de tormenta e puristas, né? Não, é. Votou no Bilolo, o Bilolo é um prefeito, né? De uma cidade purista, a gente sabe disso, né? É, terrível. É, terrível. Completamente preparado. Bom, mas... Então, assim, essa parte foi bem, bem impactante pra mim, assim. Me trouxe aquela realidade que, tipo, tu fica... Que eu tava procurando. Beleza, teve o paralelo ali da questão da bomba atômica, tal, tal. Mas aí foi aquela, sabe, aquele... Aquela facada no bucho que tu faz... Sabe daquela... Sabe que chega a virar de ladinho, assim? É tipo isso, né? E daí foi onde ele lembrou, né? O significado da transmutação, né? Quando ele tava falecendo, né? Que significa poder escolher, escolher ser o que eu quiser. Escolher que os outros sejam o que eu quiser. Escolher ser mais ou menos ou simplesmente diferente. Significa não estar preso ao destino, ao azar ou à ordem. Cara, é... Me arrepiei de novo aqui lendo isso. É maravilhoso, né? Muito bom, cara. Muito bom. E, cara, quando ele pensa nisso, ele... Basicamente, ele se funde, né? Ao golem. E daí até tem um momento que eles falam... Ah, você fez... Pode falar palavrão. Eu já falei um monte de palavrão aqui. Agora vai ver. Esse barco já sapou. A gente já sapou. É, exato. Daí ele fala... Ah, esse filho da puta me mentiu pra gente. E tal, tal, tal. E começa a chicotear o corpo já inerte dele. Daí tem toda essa descrição que ele tá basicamente se vingando num cadáver porque o cara já não tá mais ali. E o golem começa a se movimentar sozinho. E daí a gente descobre que ele virou o golem. E ele descobriu que ele pode passar a consciência dele pra outros golems, sabe? E, cara, é muito legal essa parte porque no final ele tem um novo mantra, né? E a gente sabe que quando a gente tá falando de purista esse mantra é muito legal de ser ouvido. Que é esmagar, incinerar, intoxicar, desacoplar as peças e esmagar. Cara, é muito legal. Eu gostei muito desse plot. É um conto feliz com o final feliz, né? Por mais que ele tenha morrido o corpo físico dele tenha morrido ele pelo menos tirou aquela arma, né? Até, se não me engano ele faz o colosso cair, né? Ele destrói o colosso, né? Porque os outros colosso começam a bater nele e tal os outros colosso, não os outros golems, né? Começam a bater nele e o colosso cai. Mas eu achei muito interessante, cara eu achei muito, muito interessante realmente essa questão por esse momento que ele transcende, né? Porque Tormenta 20 veio com essa nova ideia, né? Com essa ideia de outras raças, né? Como que a gente vai botar um golem como personagem? Golem, né? Eu me lembro que tinha muita essa discussão Ah, golem é tipo não é raça, sabe? Tipo, aí que nem uma coisa morto-vivo é tipo não é, sabe? Exatamente. E aí mostra que, cara se tu tiver criatividade tu consegue fazer qualquer coisa, saca? Com uma raça independente do que tu quiser mostra o surgimento de um personagem golem, né? Que pode mudar o corpo que pode fazer a gente teve outro aqui nesse mesmo livro, né? A gente teve, aham lá vai no começo do Cônica a gente teve outro golem também E mostra um outro, sabe? Uma outra forma uma outra ideia, cara então, cara eu achei muito legal, assim o paralelo com essa questão das novas raças essa questão, né? De ele agora usando a criação dele pra ser um quase que um um justiceiro da causa, né? eu não sei se é uma palavra correta essa, mas tipo destruindo as criações que ele construiu pra que elas não atacassem as pessoas de bem, né? Então, cara as pessoas que são indefesas, né? Eu achei muito legal Uma ferramenta de mudança, né? Porque ele veio de uma linhagem de cientistas, acadêmicos ó, vamos criar não sei o que agora a humanidade e a ferramenta de mudança no fim foi ele ele usou o conhecimento dele pra libertar e pra impedir que alguma coisa terrível fosse feita Exatamente, exatamente Cara parabéns né? Não é à toa que ganhou assim como os outros vencedores foi um dos vencedores do concurso, né? com 10 e mostra que com 10 páginas tu pode ter uma história bem escrita que aprofunde um personagem, né? Porque tem muita gente que pensa que pra te ah, vou escrever meu primeiro livro precisa ter uma quadrilogia pra escrever o primeiro livro calma calma respira mas mostra que cara, é um pra mim ele é bem ele é profundo ele tem tudo que precisa num conto sabe? Ele aprofunda o personagem faz tu se importar com ele mostra que ele tem defeitos que ele tem qualidades ele é apaixonado pela menina ele traiu basicamente os princípios dele pra ajudar ela sabe? mas ao mesmo tempo ele não queria cara, então assim de verdade eu gostei muito desse conto tanto quanto a maioria destes mas é que bom pra estar no livro tinha que ser bom, né gente? afinal de contas foi justo quantos contos não estavam lá tão bons quanto mas não chegaram lá faltou esse pontinho a peneira tava finíssima e esse aqui conseguiu passar mas realmente ele é excelente ele é muito bom e quero ver mais do Carlos Alberto Xavier Gonçalves publique Homem de Deus publique na DB publique em algum lugar sobe numa caixa e grita um conto não sei eu quero ver mais é isso aí é isso aí esses foram os dois contos de hoje estamos perto do fim muito perto do fim Douglas muito perto do fim falta três né? falta o da guerra do Bruno Schlatter Schlatter desculpa cara o sonho de uma noite de tormenta da Marcela Aubin da minha amiga Marcela Aubin e por último do Cassaro pouco se sabe sobre este infame clérigo da guerra é o último conto sabe uma coisa que eu descobri vendo o índice eu sempre descubro coisas né? olhando o livro né? eu descobri isso aqui ó gente no mapa do índice tem umas bolinhas com os pontinhos com o número que mostra onde acontece cada um dos contos tu não sabia também? quando eu descobri isso eu falei nossa que legal como que eu não tinha notado cuidado com a burra mas é óbvio tá ali ó tem o número meu Deus do céu muito bom que cérebro que equipe né? quem são os gêmeos por trás disso daí? é bom que a gente vai descobrindo as coisas tem muitos segredos nesse livro por exemplo até eu falei não eu não me lembro quando que eu falei mas né? eu também não tinha me tocado que ali onde é que tem o prefácio o textinho do autor também tem a ver a imagem que tem ali não é padrão cada um tem o seu sim a imagem é pra cada uma eu demorei pra perceber isso daqui a pouco eu descubro alguma coisa nova e eu trago aqui pra vocês inclusive essas imagens algumas tem até easter eggs exatamente é bem legal sempre olhe sempre olhe o Vedragun dizendo assim como assim vocês não viram aliás eu li por região olha só Vedragun é um erro da tua parte achar que eu não sou burra eu sou dura de burra eu sou lerda demais não burra é uma palavra muito forte é desatenta eu também sou eu sou burro também mas a gente diz desatento eu sou eu sou desprivilegiada mentalmente então assim intelectualmente desprivilegiada intelectualmente é a palavra é o termo médico porque eu tenho tu sabe que eu tô olhando aqui eu não achei o 15 agora agora isso é o programa a gente vai achei achei tá lá em cima lá perto da carta paralana lá em lá lá em lá boa boa mas mas é isso então ficamos por aqui com o que acho que esse é o antepenúltimo jambô com spoilers temos mais não sei que a gente faça três no próximo mas acho que vai ficar meio corrido vai ficar corrido a gente gosta a gente é muito detalhista a gente gosta muito exatamente a gente faz o último com o conto do do cassaro e depois a gente faz um balanço geral boa boa ideia boa ideia que é uma ideia interessante vamos ver se a gente consegue arrastar alguém pro último episódio né quem sabe um editor tinha que trazer alguém acho que ia ser legal o Vini talvez não sei não sei o Vini de novo não né o Vini já participou com a gente de novo eu não sei se eu vou aguentar ele tá ficando arrogante ele tá ficando tá ficando bem a gente tem que trazer vamos ver se a gente traga um pessoal ou uns pessoais não sei seria interessante ter uma galera pro encerramento dessa linda história vamos ver vamos ver então tá Douglas tem algum recado nosso tenho tenho alguns recados rapidinho galera pra quem não sabe eu sou lá do movimento RPG nós temos tweets segunda a sexta não temos tweet não temos streams na tweet segunda a sexta a tweet tá aqui todo dia a stream é aqui na sexta exato exato segunda a sexta segunda a sexta segunda a sexta e na quarta-feira passada começou a nossa série de Tormenta 20 né então se vocês gostam querem mais material de Tormenta vem com a gente nas quartas-feiras às nove horas da noite nós começamos já começou com luta contra purista então foi ótimo né a gente já matou três cavaleiros puristas e foi o legal da história que a gente tá tá trazendo pra quem não sabe as nossas mesmas de quarta-feira é chamada de Guilda dos Guardiões ela não é de Arton a gente não começou em Tormenta 20 a gente jogava D&D e a história que nós montamos é que essa guilda ela tem um portal que leva pra diferentes cenários barra sistemas então esses guardiões foram para Arton e estão conhecendo agora a realidade de Arton a realidade dos puristas que foi apresentada então eles estão entrando nesse caminho agora sabe então tipo cara tá muito legal o Filhote é o nosso responsável pelas coisas da Jambô lá no movimento RPG ele tá sendo narrador e cara tá sendo bem legal a história a história começou na quarta-feira só que basicamente tivemos uma batalha e um prefácio então se você não perdeu tanto assim né dá pra ver pelo Void ainda mas toda quarta às nove da noite agora você pode acompanhar essa história tá bom inclusive muito em breve provavelmente assim que acabar o Império de Jade que nós estamos colocando no YouTube já os posts de Império de Jade os vídeos de Império de Jade nós devemos colocar esses de Tormenta também então vai lá no nosso YouTube que se você perdeu no Void ou às nove da noite tá vendo outra coisa no YouTube vai tá todos os vídeos lá pra vocês assistirem já tá saindo de Império de Jade toda sexta sai um episódio daqui a pouco eu devo subir o próximo episódio tá bom já tá editado só subir pra lá o episódio zero de Criação de Personagens já tá lá e o episódio um saiu na semana passada hoje sai o episódio dois então tá bom e também preciso dizer que hoje às nove da noite teremos live também de coisas da Jambô né quarta e sexta já tá Jambô lá no movimento RPG né os outros editoros já tão olhando com cara feia pra mim mas não tenho culpa só faço o que a galera pede tu tem um compromisso com o teu público né exatamente e hoje nós temos campanha de mutantes e malfeitores galera já eu acho que o quarto episódio eu sei que é o antepenúltimo eu sei que muita gente vai lá e pensa assim putz pô mas eu já perdi metade da história etc 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 relaxa gente é super heróis a gente sempre faz um nos capítulos anteriores né então fica tranquilo que você vai vai sacar tudo é uma história que tá sendo muito legal um cenário que o nosso narrador né o Zé Lima Jr tá criando ele tá desenvolvendo pra mutantes em breve nós vamos postar lá no movimento RPG se você quiser usar uma história no Brasil é bem legal gente vem com a gente que tá show de bola às nove da noite tá mutantes e malfeitores e por fim Ana só queria fazer um um jabá aqui que na segunda-feira nós vamos dar para um dos patronos ou inscritos do movimento RPG um mutantes e malfeitores né a gente dá um livro por mês para os nossos patronos um livro uma camiseta uma aventura pronta física e um pdf de alguma editora que a pessoa que for nossa parceira por enquanto são esses quatro itens para os patronos e na segunda-feira na primeira taverna do mês nós fazemos esse sorteio não pode falar esse concurso de sorte tá então escolhemos aleatoriamente alguém da lista de patronos ali para receber esse presente se você quiser saber como participar etc é só acessar movimentorpg.com.br barra patronos todas as informações estão lá e agora Douglas para eles darem uma olhada saber onde é que te encontram ah tá nossa tweet é essa aqui é aqui eu vou mandar aqui é aqui galera pronto então clica lá galera já segue a gente também por favor façam essa forcinha para a gente quando não tiver coisa da Jambô vem com a gente quando acabar as coisas da Jambô vão para a gente que às vezes eles esquecem de fazer a de fazer a a raid ah sim fazer a raid eu vou puxar a orelha do pessoal tô de olho mas gente é é muito legal porque a gente tá com essa parceira com a Jambô e eu acho que tá dando bastante frutos legais e a gente tá fazendo as coisas que a Jambô os produtos da Jambô tem um motivo porque vocês tão pedindo então se vocês continuarem pedindo coisas da Jambô a gente continua fazendo coisas da Jambô então pra isso a gente precisa da força de vocês lá tá bom e torna esse patrono gente custa 15 reais por mês vocês ganham concorrem a livros todos os meses sem contar outros benefícios tem muita coisa legal acessem lá o patronato pra ver todas as informações acho que é isso temos live de Tormenta na quarta temos live de Tormenta na sexta de Tormenta não né de Mutantes na sexta e no nosso Youtube tem Império de Jade sendo publicado lá por enquanto é isso sem contar no site várias coisas de Jambô né tem Império de Jade Mutantes e Malfeitores Tormenta 20 milhões de coisas lá no site todos os dias é isso tem um recadinho rápido também hoje tem a estreia da nossa nova mesa de Mutantes e Malfeitores porque né tem sempre que tá competindo somos amigos mas competimos não competimos não é que agora provavelmente vai ser competição porque essa estreia de hoje é às nove vai conflitar com a mesa mas assim gente mas olha gente dá pra assistir no Youtube depois fica tranquilo fica tranquilo isso aí foi o Douglas que disse não vou concordar nem discordar não a nossa lá no meu eu falo de vocês mas aqui eu falo do MRPG pode assistir depois no Youtube então a estreia hoje Vanguarda vai ser uma mesa quinzenal quando a gente não tiver aqui o Monster Chef nem o Sal e Tormenta que vão ser os programas de sexta vamos ter Vanguarda que é uma mesa de Mutantes e Malfeitores do Tiago Rosa inclusive uma curiosidade uma curiosidade rápida eu fui chamar o Tiago pra jogar com a gente daí ele falou assim então pois então então né Vanguarda mas vai lá ele é o mestre e autor da mesa os jogadores são o famoso tem que acabar o Victor Luck tem a Silvia Sala tem a Bel tem a Luísa Lua Mendes e tem o Marcelo Cassaro são os jogadores da mesa são um time de peso um time muito legal bom você vai ter uma mesa quinzenal ou tipo duas sextas sim duas não a gente ainda tem que ver mais ou menos como é que vai funcionar mas vai ser tudo avisadinho é aqui no tweet da Jambô tweet.tv.jambôeditora e vamos manter o esquema da rede vou dar um puxão no pessoal ali Tiago pelo amor de Deus terminando mando o pessoal pra lá porque mas não sei como é que vai acontecer vai ter conflitos mas chegamos a mutantes malfeitores também e já vou deixar um desafio pro pessoal do chat que venha com sugestões de como a gente vai continuar o Jambô com spoilers porque acabou o livro mas o programa tem que continuar então eu quero saber de vocês o que vocês querem ver no Jambô com spoilers que livro da Jambô vocês gostariam que a gente comentasse o que seria legal da gente falar seria gostamos de ouvir o pessoal gostamos de ouvir o chat o chat é maravilhoso é isso aí é isso aí ai que bom voltar eu fiquei muito feliz de voltar tava com saudade já vou com spoilers então tá meus Devoltos de Tana Thor é isso então até semana que vem tchau tchau